Tudo bem com você? Trabalhador ou trabalhadora do Brasil, lembra do Sérgio Moro? Exatamente, o ex-juiz, agora senador da República pelo Estado do Paraná, que está envolvido até o DNA com o golpe de 2016, com a perseguição e prisão do Lula, a eleição da extrema-direita, consequentemente, o desmonte, a destruição do país. Sérgio Moro, que quando dirigia a Operação Lava Jato junto com o Dallagnol, acabou com 4,4 bilhões de empregos, segundo o Diese. Isso você sabe, você acompanha aqui no canal. O Moro, que correu atrás para se eleger senador para ter o foro privilegiado que ele tanto criticava e tentar fugir dos seus crimes, das falcatruas que ele está envolvido. O Moro, que pode também ser cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O cara estava num partido, o Podemos, gastou dinheiro do partido Podemos, saiu desse partido e foi para a União Brasil, onde foi eleito senador. Moro pode ser cassado, e logo, nas próximas semanas. E agora, com o Tony Garcia, o empresário, ex-deputado, a coisa ficou muito complicada para o marreco de Maringá. Fique aí até o final, porque a gente vai trazer mais detalhes e vamos mostrar dois tweets e uma cópia da prova, nova prova, que o Tony Garcia divulgou, publicou nas suas redes sociais, especificamente no Twitter dele. Então, fique até o final. Eu quero começar pedindo que você, por favor, se inscreva no canal, comente o vídeo. Quando você comenta, você entende melhor, você vai aprendendo melhor esse cenário político brasileiro. Então, comente e depois compartilhe. E, claro, se você puder e quiser, vire membro do canal. Vamos aqui para o tema principal do nosso vídeo. Nós vamos falar um pouco mais do Moro e do TRF4. Lembram do TRF4, que é a segunda instância? O TRF4, que foi, que condenou o Lula por unanimidade no caso do Triplex, o Triplex que nunca foi do Lula, como todo mundo sabe, como já foi comprovado, como o Supremo, a Corte Máxima do país sabe. TRF4. Vamos falar sobre isso agora. Então, fique aí, porque a gente vai mostrar mais novidades sobre essa questão. O ex-deputado e empresário Tony Garcia, como nós falamos aqui, postou em suas redes sociais um trecho do relatório da Polícia Federal. O documento menciona, olhem bem, interceptação telefônica enviada ao então juiz Sérgio Moro, em que o advogado Roberto Bertoldo, exatamente, diz que está de posse da gravação da chamada Festa da Cueca envolvendo desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF4. Lá no tweet, o Tony Garcia escreveu, Moro aprendeu e não protocolou nos autos. Moro tem de responder já, escreveu o Tony. Eu vou mostrar para vocês aqui agora os tweets dele, para você entender essa nova prova que surge no caso do Moro. olha bem isso aqui fique aí, não saia por favor até o final eu vou rodar aqui o empresário desde que foi preso em 2004 acusado de gestão fraudulenta do consórcio Garimbalde diz que se transformou em um agente infiltrado de Sérgio Moro após tomar conhecimento do que precisaria de que precisaria colaborar e tá aqui os tweets dele olha o que ele escreveu exclusivo, Ministério Público Federal, Procuradoria Geral da República Supremo Tribunal Federal Senado Federal trecho do relatório da Polícia Federal de interceptação telefônica enviada a Moro onde Bertoldo diz que está de posse da gravação da festa da cueca do TRF4 que à frente Moro aprendeu e não protocolou nos autos Moro tem que responder já então tá aqui a prova do crime tá aqui ó se você entrar lá no Twitter dele tá aqui o nome dele ó Tony Garcia se você entrar lá você pode até abrir isso aqui e ver melhor tá certo? parte do relatório da Polícia Federal e no outro tweet o Tony Garcia escreve senhores senadores Randolph senador Rogério Omar Aziz Renan Calheiros Otto Alencar Contarato Humberto é urgente convocar Moro no Conselho de Ética sob juramento ele não tem como fugir das respostas dos crimes que eu acuso mentindo será caçado pelas provas então tá aí Tony Garcia apresenta a prova que Moro mentiu sobre a festa da cueca o empresário divulgou documento com o trecho de um relatório da Polícia Federal que deixa claro a existência de um vídeo da famigerada festa envolvendo o TRS-4 Dallagnol já foi falta agora ressarcir o dinheiro que supostamente pegou para tentar criar aquela fundação da Operação Lava Jato lembra? quase 3 bilhões de reais então o Dallagnol precisa ressarcir o Estado desse dinheiro esse dinheiro tem que aparecer então Dallagnol já era falta ressarcir e prisão se for culpado Moro segundo todos inclusive vocês viram aqui no canal que os partidos entre eles o PT já está se preparando para lançar uma candidata no caso seria Glaze Hoffman porque é também lá do Paraná para disputar a vaga do do Moro que será cassado então já existe né essa questão que nós mostramos aqui domingo agora ontem aqui no canal então falta o Moro e tudo indica que nas próximas semanas Moro será cassado nas próximas semanas próximos meses será cassado Moro precisa junto com Dallagnol junto com o o o o Bolsonaro né voltar para o esgoto da política precisam voltar para o esgoto da política repito esses três caras Moro e Dallagnol sempre fizeram política o Moro como juiz fez política é só ver o que ele fez dentro da Lava Jato isso todo mundo conhece o Dallagnol fez política à frente do Ministério Público é tanto que ele ia ser punido fugiu da punição por isso que ele foi cassado e o Bolsonaro sempre foi parte do chamado baixo clero 28 anos de Câmara dos Deputados apresentou três projetos três projetos em 28 anos nunca fez nada a não ser dormir no plenário da Câmara infelizmente foi eleito por uma parte da sociedade brasileira e desmontou o país nesses últimos quatro anos 2019 20, 21 e 22 precisa voltar para a insignificância dele comente aqui o teu comentário é fundamental comente por favor e compartilhe o compartilhamento é muito importante é claro que a plataforma também entrega mas se você compartilhar ajuda e ajuda muito o canal e se puder é claro vire membro vire membro 2 reais e 99 centavos ao mês qualquer trabalhador e trabalhadora que esteja trabalhando pode entrar como membro que não vai atrapalhar porque é muito pouco e você ajuda muito grande abraço e até o próximo vídeo muito obrigado e até o próximo vídeo